Oi Pedloves, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre esse produtinho aqui que eu comprei e fiquei de resenhar pra vocês, né? Esses aqui, gente, é o shampoo e o condicionador da pele gota e é a linha de milk, cheirinho, não, o sabor é melancia, né? Mas a gente não vai experimentar, né? Então o cheiro, a fragrância é de melancia. E eu vou falar um pouquinho deles pra vocês, só que antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Então é isso, bora pro vídeo! Então, gente, vamos começar pelo cheiro. Eu já falei isso no vídeo de comprinha, mas o cheiro disso aqui, gente, é espetacular, é muito bom mesmo. E quando eu dei banho na mole pela primeira vez com esse kitzinho aqui, com essa duplinha, Gente, o meu banheiro ficou impregnado com o cheiro de melancia, então o cheiro é a melhor coisa que eu já senti, é o melhor produto, assim, em quesito cheiro, sabe? É o mais gostoso que eu já senti. É muito bom mesmo e eles estão de parabéns no quesito fragrância. A outra coisa é o preço, se vale a pena ou não. Gente, na minha opinião, vale super a pena. Você pode encontrar ele com vários preços e agora que tá entrando na Black Friday, é provável que você consiga comprar ele com um descontinho legal aí, tá? Eu comprei ele no mês do meu aniversário, então eu tive aquele desconto de 30%, o que valeu super a pena, né? Coisa, a pelagem da mole ficou muito macia usando esse shampoo e condicionador. Ficou muito macia mesmo. Até pra escovar durante a semana foi muito mais fácil, porque ele deixou a pelagem dela mais soltinha, mais gostosinha. Já faz mais de uma semana que ela não toma banho, porque aqui na minha cidade tá muito frio e eu estou preferindo esperar esse frio passar, né? Aqui não faz muito frio sempre, então dois, três dias já passou e aí eu vou dar banho nela. E até hoje a pelagem dela tá bem soltinha, não tá dando muito embolo, não tá dando muito embaraço e o melhor, ele neutraliza o odor. Então até agora a mole não tá com aquela catinga de cachorro sujo, tá bem cheirosinha ainda, tá? Não sou a melhor pessoa pra fazer resenha, mas basicamente é isso, gente. Eu amei esse produtinho. Pra mim, o custo-benefício dele valeu super a pena. Eu comprei ele pelo Mercado Livre, mas você consegue encontrar também em grandes pet shoppings, né? Mas no Mercado Livre é onde eu mais recomendo você comprar, porque você consegue alguns descontinhos, tá? E o pelo da mole, assim, agradeceu, porque ficou muito macio, muito cheiroso, muito gostoso, bem fofinho, deu aquela queda bem legal. E, gente, sem dúvida, esse daqui tá sendo o meu queridinho do momento. E esse foi o vídeo, foi um vídeo super curtinho pra fazer essa resenha. Deixa aí nos comentários qual outro produto você quer que eu resenhe aqui no canal. É isso, gente. Um super beijo. Bye! Fui!